Bom, agora a gente vai então para a primeira palestra, primeira atividade, vai ser uma live sobre o tema básico, asteroides, e ela vai ser apresentada pelo professor doutor Valério Carruba. O professor Valério, ele é membro do nosso grupo de dinâmica orbital e metodologia, ele é professor livre docente em dinâmica orbital na Unesp, e para quem não sabe, o professor Valério tem um asteroide com seu nome, Valério Carruba. O nome foi dado ao asteroide pela União Astronômica Internacional, que é uma união dos astrônomos profissionais do mundo todo, em que atribuiu esse nome em função de um reconhecimento ao doutor Valério pelas suas pesquisas, principalmente na área de famílias de asteroides. Então ele vai falar hoje a apresentação dele e certamente vai falar também sobre famílias de asteroides, então eu passo agora para vocês, o professor Valério vai fazer essa apresentação. Lembrando, coloquem, façam as perguntas, anotem as dúvidas de vocês, não se acanhem, participem realmente. E nesse bloco, a doutora Tamiris Santana vai coletar essas perguntas e ao final da apresentação ela vai ler as perguntas para o professor Valério e responder, na medida do possível, todas as perguntas que forem encaminhadas. Então agora eu passo para o doutor Valério para fazer essa apresentação. Aproveitem, participem. Valério, com você agora. Ok, muito obrigado, professor Otton, pela apresentação. Então, como o professor Otton falou, hoje vou falar de asteroides. Então, só um minuto de paciência por carregar a apresentação. Então, em particular, eu vou falar da dinâmica da evolução das órbitas de asteroides e das características petrais, ou seja, da luz que é repetida pelos asteroides. Então, que coisa as pessoas pensam quando se fala de asteroides? A maioria não pensa nisso. Eles pensam ou nos joguinhos dos anos 80 de asteroides, onde se não tinha que se destruir a maior parte das rochas que caía na astronave, ou um asteroide que caiu 65 milhões de anos no gulfo doméstico e causou extensão dos dinosaures. Como são os asteroides que foram visitados por uma sonda? Até agora, temos imagem direta de alguns objetos. Temos seres que não é mais um asteroide, é a figura que é anulado direto da slide acima. Eu considero um raio da lá porque é esférico e tem massa suficiente para ter a força de gravidade de ser preponderante sobre a força de coesão química. Vesta, que vocês veem na slide à esquerda, depois tem Nutetia, Matilda, e outros objetos cada vez menores, lembrando também Tokawa e agora mais recentemente Bennu, que foram os objetos visitados por sondas espaciales americanas e japoneses. Então, a primeira foto da superfície de asteroides é a mesma serencarrizada de uma maneira semelhante que foi observada nos asteroides de Marte, Phobos e Demos. De Júpiter, Amor, e Saturno, mínimas que possam dimensões asteroides. Então, aqui vemos uma imagem de Phobos, que é um asteroide de Marte. Isso não é um asteroide, é muito provavelmente um objeto que se formou endogenamente no sistema de Marte, mas tem mais ou menos a característica de um asteroide. Então, como é o típico asteroides? Tem vários tamanhos de asteroides, como disse. Então, temos o objeto principal no cinturão de asteroides e seres. E seres tem mais de um terço da massa de todo o cinturão principal de asteroides. Mas a maioria dos objetos, por princípio, não são esféricos. Se for um objeto esférico, um asteroide esférico é muito raro. A maioria dos asteroides são objetos bastante irregulares, com superfícies mais ou menos arredondadas e que têm várias caracterizações, em algum caso, satélites. Neste caso, estamos mostrando o IDA e o DATL, que é um sistema de asteroides binários. Então, tem um asteroide principal e um asteroide pequenininho, DATL, que é a orbita em volta dos asteroides. Os asteroides não têm atmosferas, então, eles são expostos ao clima espacial. Isso significa que micrometeoritos, raios ultravioletos, raios-x, caem na superfície diretamente. Então, a superfície é bombardada constantemente por este tipo de radiação e de particolas cargas. Então, uma superfície forma uma poera muito fina, bem mais fina do que se encontra na praia aqui na Terra, que se chama regolito. Isto cobre boa parte da superfície. Parte dessa regolito pode ser perdida muito facilmente porque a gravidade de um asteroide é muito baixa. Se você disse um salto na superfície de um asteroide, você poderia facilmente entrar na órbita em volta dele. dos asteroides mais pequenos. Então, muita parte do regolito pode ser perdido. Mas, uma certa camada permanece. Então, que coisa você consegue ver de um asteroide? Até que a parte dos asteroides que foram visitados pelas ondas espaciais, os asteroides principais são vistos no telescópio. Eles parecem como pontos luminosos. O que vocês veem na figura acima são dois pontos. Um asteroide que se moveu com respeito às estrelas. Então, esse último luminoso é tudo que você consegue ver no telescópio. Apesar disso, algumas informações podem ser obtidas sobre a composição química dos objetos, dos asteroides. em particular, podemos fazer isso por meio de observações petroscópicas de asteroides. Que coisa é isso? Então, os asteroides não emitem luzes próprias no visível, mas refletem na luz do Sol. E a luz do Sol que interage com uma camada fina, muito fina da superfície dos asteroides, interagindo com essa camada pega algumas das características do material que compõe a camada mais fina dos asteroides. Como funciona isso? A gente vai ter que criar um espetro de difração da luz dos asteroides. Que coisa é um espetro de difração? A luz solar tem vários comprimentos de onda. Se você já usar um prisma no verão e fizer uma difração da luz solar, vocês podem ver que existem várias cores, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, até chegar no violeto. Então, essas correspondem a diferentes comprimentos de onda da luz. dependendo do tipo de material que tem na superfície dos asteroides, a gente pode ter a banda de absorção ou banda de emissão em algumas comprimidas específicas. Então, diferente tipo de material vai refletir a luz solar de maneira diferente. Em particular, a gente tem dois grupos principais de asteroides. O grupo que se chama Atos C ou chamado carbonatos escuros que são objetos mais escuros de densidade menor e que tem um aspecto mais plano. Se você olhar como é o aspecto dos asteroides tipo C na figura no lado direto das slides, vocês vão ver que o espectro é mais ou menos plano, não tem uma pendência com respeito ao comprimento de onda. Os asteroides tipo S têm um aspecto mais inclinado. Eles são usualmente objetos mais densos, refletem mais luz que os asteroides tipo C e se encontram prevalentemente na parte mais externa do cinturão de asteroides. Depois, tem uma série de outros objetos que não se entram no tipo C ou no tipo S. Existem várias classificações de asteroides baseadas na espectroscopia. Uma das mais usadas é aquela chamada de SMAS. O grupo C de objetos carbonais inclui tipo B tipo Pallas tipo C que são objetos mais standard e Pallas é o segundo objeto mais massivo ou o terceiro objeto mais massivo no centro principal algumas subclasses C, G, C, H, C, H, G, etc. E o sujeito de transição entre o grupo B e o grupo C. Eles dependem essencialmente do tipo de banda de absorção de características espetralas que é observado no espectro dos objetos. Os objetos tipo S são objetos silícios que têm associados com mantos de esteroidiferenciados os tipos K, o tipo K que são encontrados evidentemente na formiga de EOS e o tipo S com o tipo mais standard e outras subclasses que não vou comentar por enquanto. Os objetos que são no tipo C e no grupo C são os grupos S chamados de grupo X que são diferenciados por meio do albedo ou seja para l'usas e retiras dos objetos. Tipo X existen do grupo X que é um objeto que é explicado como M, E ou P. Tipo P e D são objetos escuros primitivos e se encontram muitos mais fora no cinturão muito mais próximos de Jupiter que de Marte. E depois tem um objeto tipo tipo O que é que é pequena corresponde essencialmente a um asteroide mais outros menores e os tipos V que são asteroides de tipo basaltico ou seja eles são associados com material igno como aquele que se encontra perto de vulcanos na Terra. Então onde é que se encontram os asteroides? Este gráfico mostra a distância dos asteroides com rispetto ao Sol. 1 é uma unidade astronomica, distância da Terra com rispetto ao Sol. Então o sujeito de tipo S se encontra mais próximo do Sol. O sujeito de tipo C se encontra mais longe, mais próximo de Jupiter. Lembrem-se que é 1,5 é a órbita de Marte e 5,2 é a órbita de Jupiter. Então tem aproximadamente mais de 1 milhão de objetos com um diametro maior que 1 km que se encontram entre Marte e Jupiter. Então esta figura se mostra onde é que ficam os asteroides congensitos. Os pontos verdes são os asteroides e a órbita de Marte é a quarto oggetto porque do Sol, Jupiter é o quinto oggetto depois do Sol. Então a maior ideia de eles se encontram entre a órbita de Marte e Jupiter, mas não são os únicos objetos asteroides congensitos. Existem incluso especiais de objetos que se encontram dentro da órbita de Marte que são chamados de asteroides e as asteroides que estão em órbita mais características de risonância com Jupiter que são os asteroides de Jupiter e outras de risonância que a gente vai falar daqui a pouco. Então que que são os objetos nés? Os nés são os intermediários entre os meteoridos e os asteroides do sinto principal. Os pontinhos em vermelho são asteroides nés. Eles se encontram muito dentro da órbita de Marte. Eles podem ter em algum caso encontros próximos com o planeta terrestre ou até com a Terra. Muito deles são em órbitas instáveis. Então a vida dinâmica deles é limitada a alguns milhões de anos. Eles permanecem na região dos planetas terrestres por alguns milhões de anos e depois ou são agitados no sistema solar ou collidem com o planeta ou collidem com o Sol. Então como foram descobertos asteroides? Isso pode ser interessante de um ponto de vista histórico. Descoberto de Seles é devido a ideias sobre regularidade no sistema solar. No Misterios Cosmograficum de Kepler que representa um modelo de um sistema solar geocêntrico em que a órbita planetária são representadas por esferas que se escrevem no polideideiros regulares que são cinco. Então eram cinco planetas conhecidos na época. Então em 1766 John Daniel Titius introduz a seguinte sucessão para a distância do seu planeta de N de N igual a 4 mais 3 mais 2 além N é um número maior igual a 0 sendo que N igual a 0 corrisponde a Vênus N igual a 1 Terra N igual a 2 em Marte N igual a 4 Júpiter N 5 igual a 1 Saturno. Então se eu calculo bem eles vão se ficar próximo dos valores da distância real dos planetas. Então tinha um grande problema com essa forma de 2 board mais ou menos a distância prevista pela forma de 2 board bateva com a distância real mas tem um número importante o número 3 entre Marte e Júpiter. Por que não temos um corpo entre Marte e Júpiter? Em 1781 foi descobrido o Urano pelo astrônomo Herschel e ele está a distância de 19,2 a área astronomica que seria muito próxima do valor previsto pela lei de T2 board. Então parecia confirmar esta lei empirica onde é que se encontra o planeta com NUO3 de NUO28 ou 2,8 unidades astronomicas. Tive várias campagnes observacionais para encontrar este planeta faltante e em 1801 o astrônomo italiano Giuseppe Piazza anunciou a descobrida de um planeta pequeno a distância do Sol de 2,77 unidades astronomicas. Então parecia ter resolvido o problema da lei de T2 o problema deste sucesso é que teve sucesso demais. Em 1802 isso não foi o único objeto que se encontrou. Em 1802 foi encontrado o segundo asteroide Pallas pelo astrônomo alemão Albers e depois seguirá a descoberta de Juno Vest Astray etc. Hoje são conhecidos mais de 700 mil asteroides e já estão passando para um milhão e o número está constantemente aumentando por causa das árvores robóticas dos novos telescópios. Onde é que vocês encontram os asteroides? Aqui mostramos os dois asteroides mais luminosos maiores do Sistema Solar. Sérgio que é um planeta não, não é mais um asteroide e basta que o asteroide é mais luminoso que vocês que existem no no principal é que é até visível ao olho nu se você tiver um olho bem treinado e saber onde que o asteroide fica. Podemos contar o número de objetos em função da sua distância do Sol. Esta figura acima mostra como é que são distribuídos os objetos em função da distância do Sol. Dá para perceber que existe um vazio em algumas localizações orbitais. Por exemplo, 2,5 2,82 3,27 têm muito poucos objetos. Esses pontos onde não tem asteroides são associados com ressonâncias de movimento médio com Júpiter. Que coisa são essas ressonâncias de movimento médio? Imagina que vocês tenham um asteroide que percure as órbitas com um período que seja um meio do período de Júpiter. Depois de duas órbitas de asteroides, as configurações orbitais com as quais devem encontrar Júpiter vão se repetir sempre no mesmo quadroco. Então, essa é uma ressonância chamada 2,1 asteroides com Júpiter. Existem ressonâncias 3,1 5,2 7,4 existem várias ressonâncias com planetas jovianos e tantos planetas terrestres. Então, um efeito dessas ressonâncias é que as perturbações dos planetas são pequenas. Por exemplo, a massa de Júpiter é um centésimo da massa do Sol. Mas, é usualmente a soma dessas perturbações sobre a órbita dos asteroides é zero sobre um período. Mas se o asteroide estiver em ressonância de momento médio, essas perturbações vão se repetir com a mesma periocididade e a soma das perturbações vai ser pequena mas diferente de zero sobre o longo período. Então, isso significa que as asteroides e as asteroides em geral vão começar a ter a órbita deles achatada pelo efeito das perturbações planetárias. E isso vai causar eles a ter órbitas mais e mais alongadas até que podem encontrar um planeta ou cair no Sol mesmo. Então, não toda a ressonância do momento médio são estáveis a longo período. Existem populações e objetos associadas com a ressonância de momentos médios como os asteroides gregos e troianos na ressonância 1 a 1 com Júpiter. Então, esses são asteroides que estão 60 graus frente e acima da distância de Júpiter mas na mesma órbita. São aqueles pontos verdes que dá para ver na figura direita. Eles estão em configuração orbitais estáveis. Então, eles nunca vão encontrar Júpiter. São uma linha de estabilidade da ressonância 1 a 1. E esses asteroides, então, eles ficam lá e se estima que tenham pelo menos uma população de 300 mil asteroides estroianos de Júpiter. Tem outro de ressonância de ressonância de ressonância de medias, como osildas que estão em ressonância entre os dois e os túneis que estão em ressonância entre os dois e osildas formam também osigas osigas em laranja e eles formam um triângulo equilatero com a posição de Júpiter. Então, tem três pontos, três nudes de asteroides que estão localizados sempre em configuração de triângulo equilatero com a posição de Júpiter. Então, tem um grupo que está oposto a Júpiter com rispétude e depois dois outros grupos que formam mais ou menos 60 graus com rispétude à posição de Júpiter. Tem outro de população de os túneis que estão em ressonância 4 e 3. Como é que identifico a órbita de um asteroide? Seis elementos orbitais descrevem a posição de um objeto do sistema solar. Se me esco maior, A é a distância entre o centro e o ellipse ou per o centro ou por centro da órbita. Então, as órbitas de asteroide são ellipticas que estão em um dos fogos da ellipse, se me esco maior a distância entre o centro da ellipse e o ponto da órbita mais próxima ao sol. A eccentricidade é o meio acertamento da órbita do corpo. Então, uma órbita que é circolada tem a eccentricidade de zero. Uma órbita que está em eccentricidade de um é uma órbita aberta, uma órbita parabolica. O valor de eccentricidade que está entre zero e um se representam as ellipse que são cada vez mais e mais acertadas. Então, dá para perceber porque a centralidade é importante. Se eu tiver uma órbita mais acertada tipo 0,75 ou 0,9 o meu asteroide vai a percorrer maiores distanças no sistema solare a chance de encontrar um planeta terrestre ou joviano mas ser maiores. Anche na zona é o ângulo entre o plano orbital e o plano de referência. Então, possivelmente, você pode usar o plano de órbita da Terra como plano de referência. Outros planos como o plano invariante do sistema solar que é um plano que não muda como o plano de órbita da Terra mas o conceito é bastante simples. As órbitas são planas o plano inclinação é o ângulo entre o plano da órbita do asteroide e o plano de referências. Então, o professor Otton falou de famílias dinâmicas de asteroides. Que coisas são as famílias dinâmicas de asteroides? Bom, algumas asteroides têm famílias. Elas são... Imagine que você tenha uma colisão com asteroides. Esta colisão pode formar um cratero ou pode despedaçar completamente os asteroides. Os fragmentos da colisão vão ser rejetados em órbitas que são próximas dos corpos progenitores. Pode formar uma espécie de nuvem próxima do corpo progenitor que é reconhecível nos espaços dos elementos próprios que são elementos onde a perturbação dos outros planetas foi eliminada. Então, que tipo de famílias encontramos? Grandes famílias contêm centenas de membros enquanto famílias pequenas podem ter por volta de 10 membros. Se estima que mais de um terço dos asteroides no sintonio principal são membros de famílias. Existem mais de 120 famílias reconhecíveis com várias dezenas de grupos que são exatamente menos significativos. Então, aqui mostramos uma das famílias mais importantes do sintonio principal. Esta é a família da Sustentocosteroide. Esta é a única família de asteroides de tipo atláticos. E os asteroides tipo K, que é um tipo espetral muito específico. Depois temos Eunomias, Maria, que são famílias bastante antigas. Coronis, que é uma família de baixa encentricidade. Temis, floras, gea, etc. Egea é o quarto corpo mais massivo do sintonio principal. Então, quanto é que dura uma família de asteroides? Uma família de asteroides tem vidas da ordem de milhares de anos, dependendo de vários fatores. Objetivo pequeno é um período mais rapidamente por causa do efeito de Kerkowski e sua interação com as ressonâncias seculares. Estimativa de idade de família de asteroides vão de centenas de milhões de anos, até pouco milhões de anos per grupos pequenos como família de verdas. colisões não é a única maneira para formar a família de asteroides. Eu posso formar a família de asteroides também por meio de fixação rotacional. Então, eu posso ter um asteroide que esteja rotando muito rapidamente e, então, um pedaço que esteja no Equador pode ser jetado na órbita por causa da rotação muito rápida do asteroide. Então, isso acontece, esse é um dos modelos para explicar o despedaçamento de asteroides. Se eles formam algum par de asteroides ou classe de asteroides que são muito mais compactos que as famílias de asteroides. Então, a gente pode ter vários modelos que explican isso. Por exemplo, podemos ter o despedaçamento de um asteroide que está rapidamente rotando, o despedaçamento de um asteroide que está rotando por causa do efeito IORP, ou a fissona de um objeto secundário causado por efeitos de espina órbitas. Então, quais são os efeitos que agem sobre os asteroides? Como eu disse, os asteroides não têm atmosferas. Então, um dos efeitos que agem sobre a superfície do asteroide é o efeito Iarkovsky. O efeito Iarkovsky é devido à remissão da luz solar. Então, imagine que você está sob um asteroide. O asteroide é iluminado, então tem uma parte dele que é mais quente e uma parte que é mais fria. Se vocês já estiveram em uma praia durante o dia, vocês podem ter percebido que a hora mais quente do dia não é o meio dia. É uma da tarde, duas da tarde, dependendo do tipo de praia e de material que onde vocês estiveram. Isso é por causa de um fenômeno chamado de inercia térmica, ou seja, muitos materiais refletem a luz com um certo atraso. Então, durante o tempo, durante esse atraso, o asteroide pode ser rotacionado por causa do seu período de rotação. Então, ele vai remetê a luz numa direção que é um pouco diferente da direção solar. Isso vai girar uma força sobre o asteroide que é pequena, mas sobre uma órbita pode ser diferente de zero. Então, o efeito Iarkovsky tem dois efeitos. Se a rotação da hora no asteroide acontecer na mesma direção da sua revolução, então a órbita da asteroide vai ficar um pouco maior com o passar do tempo. Se a rotação for retrógrada, ou seja, acontecer no sentido oposto, sua órbita vai ficar menor com o passar do tempo. Isso é chamado efeito Iarkovsky-Biurno. Temos também o efeito Iarkovsky, que é associado com o fato que nenhum asteroide é esférico, a maioria deles são bastante irregulares e tem a remissão das várias camadas de asteroides. Então, objetos irregulares refletem a luz de maneira diferente e esse efeito pode acelerar ou desacelerar a rotação de um asteroide com o passar do tempo. Então, falamos de ressonância de momento médio. Um outro tipo de ressonância que existe é chamada de ressonância secular. Resonância de secular são ressonâncias que acontecem quando tem uma comensurabilidade entre frequências de período de precessão de ângulos chamado pericentro e nodo. O pericentro é o ponto mais próximo da órbita ao Sol. Por causa das perturbações dos outros planetas, o pericentro não é fixo, mas vai gerar a rotar com um período muito longo associado com uma frequência chamada e o nodo é o ponto onde o nodo ascendente é o ponto onde o asteroide passa. Há uma parola de referência de baixo para cima e também este ponto não é fixo no tempo por causa das perturbações dos outros planetas. Então, existem duas frequências características, G e S. Cada asteroide tem essas duas frequências e os planetas também. Quando as frequências de um asteroide, por exemplo, G é igual à frequência de um planeta, por exemplo, G6, aquela de Saturno, a gente tem ressonâncias seculares. Eu posso ter ressonâncias seculares lineares se eu tenho uma comensurabilidade direta tipo G-G6 igual a zero ou ressonâncias não lineares se a comensurabilidade for um pouco de ordem superior tipo G-G6 mais S-G6 e assim por diante. Então, ressonâncias lineares são combinações de ressonâncias lineares como a ressonância Z1 igual a G6 menos G6 mais S menos G6 Os efeitos combinados da evolução entre ressonância seculares e os efeitos de Arcosky e Ior podem significativamente mudar a ressentidade e a inclinação de corpos menores. Por exemplo, a família de Eos interage com a ressonância Z1 que neste gráfico é indicada pelas linhas vermelhas. Então, dá para ver que tem uma série de objetos de asteroides que emigraram da família de Eos para ressentidades menores. Isto por causa da interação deles com a ressonância Z1. Exemplos destes foram encontrados em inúmeras outras famílias como a família de Eos Vestas Corones entre outras. É tudo que precisava dizer. Obrigado pela atenção. No caso que tenham algumas perguntas fiquem à vontade para fazer perguntas no bate-papo do canal do YouTube. Obrigado. Até mais. Tem alguma perguntas? Boa tarde, professor. Nós recebemos uma pergunta aqui no chat do Vitor R. Ele gostaria de saber como pode ser determinada asteróides? Isto depende da luz remetida. Para a maioria dos objetos que não foram visitados por sondas, a gente vai ver o espectro dos asteroides. Ou seja, você vai ver a luz remetida dos asteroides e vai fazer o espectro deles. Ou seja, vai fazer a difração da luz. Um pouco como quando você prende um prisma e separa a luz do sol em várias cores, vermelho, etc. A cada comprimento de onda, você pode ter alguma característica especial. Por exemplo, os asteroides basálticos, eles têm duas bandas de absorção. O basalto absorve a luz em duas comprimentos de onda específicas, um micrômetro e dois micrômetros, que são a luz infravermelha. Então, a gente não vê isso, mas é possível detectar isso com algum equipamento especial. Então, por exemplo, o asteroide basáltico, você pode saber se é basáltico se tiver essa banda de absorção a um micrômetro ou dois micrômetros no infravermelho. Outros objetos, você reconhece pela forma do espetro. Os asteroides possam ter um espetro mais plano. Se você ver quanto é o comprimento de onda, por exemplo, no vermelho, é muito similar ao que você vê no azul. Então, não tem uma diferença de luminosidade que depende da cor. Os asteroides tipo S têm um respeito que é mais inclinado, mais steep. Então, isso já é uma indicação do tipo de espetrais. Tem muitos tipos de espetrais, alguns deles têm características muito especiais, o asteroide K, o asteroide B, o asteroide A. astrônio profissional que fazem somente isso, essencialmente, na carreira deles. Eles fazem o estudo de espetros de asteroides e tentam determinar a composição deles, fazendo a composição de materiais que temos aqui na Terra ou nos meteoritos que chegaram aqui. Isso responde, mais ou menos, à pergunta? Sim, acredito que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria, então, de agradecer o professor pela palestra. o professor da palestra.